Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com a fazenda de Jean, bem bacana, deixa eu abrir essa porta aqui pra entrar no ar Bom, demorou, mas tamo de volta aí, conforme eu falei pra vocês, né, que agora o jogo se tornasse, ia se tornar repetitivo, né Eu ia jogar em off pra gente adiantar aí, né Então eu joguei bastante em off e adivinha o que aconteceu Cadê a Janete? Janete, cadê você? Cadê? O que que o gata dá um sorrisinho aqui? Ah, ele quer peixe Quer peixe? Toma Aí O cachorro já tem salsicha, cadê a Janete? Tá lá no galinheiro, tá colhendo os ovos lá Olha ali Saca só Ah, marvadão, hein O Jean acertou a pistola Tá grávida Janete grávida Então eu vou ficar aqui do ladinho dela Assim Ah, garota, hein Vamos pegar o Doni aqui, ó Vamos tentar bater uma foto Ah, ela vira do meu lado, né Tá, beleza Então vamos fazer o seguinte Vou chegar perto dela aqui assim, ó Assim Beleza, vou olhar pra lá, ó Sai bonito na foto Nós dois juntinho aqui Nós dois Assim Tira o Doni E agora a gente bate o fotinho do casalzinho Vamos baixar ele aqui um pouquinho Pra cá, Jean Pra cá, Jean Pra cá, pra cá Assim Assim Ela não fica de lado pra aparecer a barriga dela, né Baixar mal um pouquinho 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 Vem aqui Mal um pouco Assim Assim tá bonito, ó Ah, garota, hein Ó Aquela foto agora Chique Sim Pronto Rapaz, deu trabalho, hein Tem que ficar passando Semana por semana Colhendo os ovos Pegando leite Plantando lá Colhendo Olha aqui o que eu consegui, ó Olha aí Consegui fazer de comida aqui Rapaz, um ano desse jeito Mole Deixa eu ver se tem Ó Tá com 50% ainda E a galera falou que o mês de agosto Os campos ficam mais baratos, né Então Deixa eu Ó Tem que pegar maçã lá no pomar Deixa eu ir comprar esse campo de cima aqui Do De frente da casa do Oliver Que tá com plantação de cevada Aí a gente já manda o trabalhador vir aqui Que a gente tá com 51 mil Rapaz, não dá nem pra comprar meitla turbão E o próximo mês Que é setembro A gente vai lá na vendinha Vender esses produtos aqui, tá Beleza Vamos comprar esse campo aqui, ó Ó Cevada Pronto pra colher, ó Então a gente já compra Que tava 30 e poucos mil, né Vamos comprar por 26, ó Você comprou o campo, certo? O que a gente faz agora? A gente vem aqui no mapinha Clica aqui E manda Colher Fazer colheita e vender 790, ó Vamos fazer esse aqui, ó Então vamos ver o dinheiro Ó Tamo com 24 mil, hein Você contratou um trabalhador Fazer a colheita e vender Ele está se dirigindo ao campo Tá com 24 mil Eu acho que a gente vai pra uns 30 e poucos mil ali, tá Deixa eu ver ele Vamos pegar aqui, ó E vamos achar o marvadão aí Cadê ele, mano? Ah, ele aqui, ó Começar a colher da onde, filho? Cadê o negócio dele? Acho que ele vai passar Perto de mim ali, né Só falta eu não passar Eu tô atrapalhando ele Vai passar Passa, 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 passa Vamos só ver ele Começar a colher aqui E eu vou dar uma forcinha Pra Janete lá Que ela tá colhendo o ovo Demora, viu, filho? Ela começa a colher o ovo Lá por umas 10 horas 10 e pouquinho O bacana é que Eu não fico Perdido lá na hora De pegar os ovos Do, do, do ganso, né Do ganso Do, da Do pato lá, né Ô, filho Vai começar a colher lá de baixo Sério mesmo? Ele vai começar a colher dali, ó Agora eu não sei o dia que nasce o bebê, cara A gente tá em agosto Setembro É nove meses Será que vai nascer lá pra junho Do ano que vem? Ela ficou grávida em Deixa eu ver aqui Ela ficou grávida em agosto Finalzinho de julho Ela ficou grávida Finalzinho de julho Ela ficou grávida Então Julho O bebê vai nascer em abril Agosto Setembro Aí o setembro pula, né Daí setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio O bebê vai nascer em maio, galera Ó Ó o dinheiro subindo lá Ó Ó o dinheiro subindo lá Ó Vamos ver Uma fileira aqui Eu nem Nem lembro mais Quanto que tava, né Pra uma fileira A gente já dava Olha, ele cortou Bem no meio do campo ali, ó E ele tá cortando Meio indo por cima É, eu acredito Que vai dar uns Trinta Cinco mil Mais ou menos A gente vai ver isso aí, né Bom, enfim Deixa ele trabalhando, hein Eu não quero atrapalhar ele Trabalha aí, meu irmão E vamos Ajudar a Janete Lá no campo lá Eu não plantei nada Nesse campo ainda Porque A gente tá em agosto Vai pular pra setembro Lembra que eu Eu não sei o que eu posso Plantar em setembro, cara Não tem aqui Nas estatísticas, né O que que a gente Pode plantar, né Caramba, véi Olha, tem 66 ovos Pra colher Você é louco, rapaz Deus o livre guard Bom Mel Mel a gente pegou aqui Não tô plantando Nada na estufa Ainda, tá A gente vai Tem que plantar, ó Tem que pegar As maçãs E depois eu pego em off Porque dá trabalho Rapaz Eu não vou pegar Com vocês aqui Senão vai levar A gameplay Inteira Eu pegando os ovos Não, não Não tem sentido, hein, galera E aí ela tá no galinheiro Ainda não vai lá pegar os ovos, mano Ó, mel Aqui não tem Vamos pegar Mel Vamos pegar Fechar aqui Vamos pegar os ovos aqui Pra agilizar pra ela Ajudar ela, né, mano Tá grávida, né Fazer o que, né Tem que dar uma força aqui Vamos ir pra cá Deixa eu ver Aqui não tem Pega aqui Galera Eu não parei com a série Eu tô jogando isso aqui em off Junto com o Tlator O Tlator, ó Com o do Tlen aí, tá Eu faço gravação do Tlen Cai pra dentro Que fica jogando aqui Pra avançar no jogo, tá Beleza Aqui tá certo Eu vou sair pra cá Vamos ajudar ela aqui Tira o leite Vamos tirar o leitinho De boa Vou acabar de tirar o leite Aqui, galera Eu vou pausar o jogo Pausar não Eu vou passar pra Pra um dia, né Pra Se eu passar pra um dia Eu acho que não adianta O Tlator Fica trabalhando lá, né Eu vou pausar o jogo Vou esperar o tiozão Cortar todo O campo lá E a gente Já pula de semana, né Pra gente já ir pra setembro E vender esses produtos Pra ver se a gente consegue comprar Pelo menos um Tlator, né, véi Pelo menos um Tlator Nessa Gameplay A gente vai ter que comprar Ou não vai dar ainda Será que todos aqueles produtos lá Não vai dar pra dar uns 100 mil ali A gente precisa de cento e poucos mil Se não der agora No dia que nascer a criança A gente vai ter esse dinheiro, tá Porque a gente vai ter que passar mais um ano Um ano Trabalhando Fazendo as coisas aqui Eu vou falar a verdade pra você, mano Você fala Levantamento de dinheiro aqui Legal Deixa eu pegar um pouquinho dos ovos aqui Do Do ganso Só o que tiver aqui mesmo Que dê Que dê pra ver aqui, ó Deu pra pegar? Pegou Não deu Não quer dar ovo? Não dá Aqui Ó, tem ovo aqui Aqui Tem ovo Ó Esse aqui tem Dois ovos Ô, louco Não Aqui, desse aqui Aqui Esse aqui 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 Ô, louco, mano O ganso tá dando cabeçada em mim Sai forte, tio Aqui Dos patos Aqui Esse aqui Aqui Tô pegando a moral Tô pegando a moral De achar os ovos A hora que o pato tá aqui É mais fácil de achar os ovos Porque é só ir embaixo dele assim, ó Agora, quando o pato não tá aqui Daí complica Você não sabe aonde que tava a posição do pato Aí, ó Pegamos todos os ovos Se a gente ver aqui, ó Tabe? Estatística Ó Nenhum ovos Tá? Belezinha Ó o esterco Ó, 50% de esterco Tem 50 mil quilos de esterco É esterco pra dedéu, véi É esterco pra dedéu E eu acho que eu vou comprar um trator e um Um espalhador de esterco, mano Mas não Eu vou lá vender esse trator aqui, ó Vender esse arado Tá? Vou pegar aqui, ó Vender o cultivador Acho que o cultivador eu já vendi Só falta esse arado e esse trator Porque não tem mais nada na fazenda, tá? Ô, louco Eu entrei errado aqui, véi Pra gente juntar dinheiro Pra ver se a gente compra o trator novo, né? Vendo, véio Entro novo Aí, beleza Aonde que é A oficina mais perto É aqui, ó Tá? Então a gente vai lá vender E assim que eu tiver lá Eu volto lá Lá pro lado de lá, ó Bora, partiu Enquanto isso o tio vai colhendo ali, ó Marca aí, 26 mil, hein Ó, tamo chegando Deixa eu colocar ali por trás ali Que eu vou vender tudo Só que eu tenho que soltar esse aqui, ó Ó Todas as coisas velhas estão aqui Então a gente abaixa e solta Aí anda aqui Sai fora Vamos vender o arado ali primeiro, ó Vender Ó, mil Vamos pra 29 Trator Vender 17 mil, hein Aqui 17.648 Vender Bom Ficamos a pé Mas tá bom Ih, a galera falou Ah, mas tem trator mais forte Galera, eu rodei tudo, tá? Rodei tudo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó E Esse aqui, ó É de 144, tá? HP 79 mil 144, 79 mil Esse aqui, ó É de 140, 72 mil O máximo que tem Que eu já rodei em todas as lojas É de 144 Não tem acima disso aqui, tá? Não tem acima disso aqui Ó, eu vou lá nas outras lojas pra vocês verem, né? 144 e 140 Certo? Ó, cheguei na outra loja aqui, ó Esse é grandão Tá vendo? Bem maior que o outro Será que é maior que 144 HP? Vamos ver Ah, não Tem de 240 aqui, ó Esse é o mais poçante, ó 240 HP Mas, cara Comprar esse aqui por 240 E a gente vai ter que comprar os outros maquinários Vai ter Vai ser muita grana, hein? Esse aqui é bem fraquinho, ó Você viu? 102 HP, ó Então Esse é o maior que tem Não tem o maior que esse aqui, ó Eu não preciso nem rodar os outros concessionários Mas eu vou lá pra mim dar uma olhada Que as outras concessionárias mudam mais o implemento, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha Ó, chegando na outra concessionária aqui, ó Tá vendo que é mais implemento? Aqui isso é de batata e beterraba, ó E tem esse aqui, ó Vamos ver esse aqui Ó, 112 HP Esse aqui é o mesmo do outro lá, ó 144 Então é aquele lá mesmo, tá? Agora de loja, ó É aqui que tem a loja que tem o trator mais forte De loja A gente já passou nessa Já passamos nessa Que tem o trator mais forte Tamo nessa Falta só mais uma loja Não É, mais uma loja Lá em cima, ó Então eu vou marcar lá E a gente vai lá ver, ó Beleza? Ó, chegando na última loja, ó Tem esse vermelhinho Que é de 100 E o resto é implemento, ó Tá vendo? E a colheitadeira que fica aqui, né? A colheitadeira deve ser cara, hein, véi 90 Trator é mais caro que a colheitadeira E o arado Quanto que custa esse arado aqui? 24 mil Rapaz Um implemento Colheitadeira 96 7 mil Até que os implementos não são caros, ó 11 mil Os implementos não são caros Ah, esse aqui é o espalhador de esplume, ó 42 mil Eita Esse aqui É a plantadeira, ó 13 mil Não é caro É o Olha o O javali aqui dentro, mano Cê é louco, mano Olha isso aqui Ó Pra gente ter todos os maquinários Sem contar a máquina de beterraba Com o implemento lá de beterraba e batata, tá? Mas pra gente ter Arado Cultivador Plantadeira Espalhador de esplume E compra E colheitadeira E comprar dos dois aqui, ó A gente vai precisar mais ou menos Mais ou menos 97 250 mil Mais ou menos Pra comprar a loja inteira aqui, ó Compra tudo que tem aqui na loja Menos o cortador de grama lá, tá? Uns 250 mil A gente compra tudo que tá nessa loja Com mais Senta e lava aburdoada Do trator 250 350 Uns 380 mil Pra ter o trator Com tudo que tá aqui dentro, ó 350 mil Só falta 300 mil só Nós estamos chegando 350 mil Tem que jogar muito Muito, 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 muito Eu sempre no final de semana Quando eu tô aqui em casa Não tem vídeo no domingo Eu pego e Fico jogando, cara Fico jogando Ó, tem um negócio aqui Ah, é o trabalhador, né? Eu vou pegar essa caminhonete Vou levar lá Vou dar uma reformada Na caminhonete Beleza? Ó, tamo na caminhonete Que é Antiga casa da Janete, né? Então a gente vai levar Essa caminhonete lá pra casa Vamos dar uma reformada nela Tadinha, mano Tá arregaçada Merece, né? Merece dar uma reformadinha Na bichinha Vamos ver como é Que ela vai ficar Se vai ficar bacana Ou não Eu acho que a garagem É o segundo portão, né? Ó, esse jogo merecia Ter multiplayer, galera Merecia muito Ter multiplayer, cara Eu não sei Que que as produtoras fazem Pensando em jogo E em single play Que tudo hoje em dia É multiplayer, cara Ó, aqui é o carregamento De grãos A garagem é aqui, ó Aqui a gente abastece Vamos entrar com a caminhonete Ali, ó Ó, só parar aqui Dá um enter Dá um enter É reabastecer o veículo Lavar o veículo Vamos lavar ele primeiro Ó, tá limpo As rodas Vamos dar um enter agora Vamos mudar a cor dele Pra um Vermelhão Vermelho Não, eu gosto de caminhonete Laranja, cara Eu não sei que cor Que coloca aqui Pra dar laranja Até eu achar o laranja Aqui eu vou falar a verdade Pra você É, aqui é verde Aqui fica meio Laranja, ó Passo pra um red, né Laranjado Aí puxo um pouquinho Pro verde aqui, ó Aí, ó Gosto assim, ó Renovar e pintar 500 Aê, garoto Tá pensando o que? Aí Caminhonete nova, filho Aí Mexe o jão Vamos deixar aqui, ó Na porta de casa Aê Ó, dona branca, né Devia jogar uma roda Cromada aí Fica bonitona Ó, top E o tio tacou Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu pegar o drone aqui Devia ir correndo lá Que nem louco, né Vai com o drone aqui, ó Eita Tem muito campo, galera Muito campo Tá dando 50 mil ali Mas é porque a gente Vendeu a As máquinas, né Olha ali, ó Ó, ele terminando ali Vai dar uns 50 Acredito que vai dar um Deixa eu ver ele vindo aqui Vai dar uns 50 mil 50 mil e 500 Mais ou menos Acredito eu que Que dê isso aí, tá Agora a próxima plantação Nossa Vai ser três campos, ó Um, dois, três campos Beleza Fica assim Vamos voltar pra casa lá Só largar aqui, ó Esse vídeo é curtinho É só pra mostrar pra vocês Que eu não parei de jogar, tá Tô jogando Só que É uma coisa repetitiva É Dorme Vai lá na estufa Cole na estufa Pega os ovos Tira leite Pega os ovos Vestei mel Vestei maçã Dorme Tira Pega os ovos E plantando lá, né Lógico, né Eu fiz duas plantações Eu não sei se foi de canola Mas eu vou mostrar pra vocês A próxima vez que eu for colher, tá Beleza? Fica assim? Bom, esposo tá grávida Agora a gente volta aí com vocês Assim que ela É Assim que eu for É Não Não vou nem mostrar Porque eu já mostrei pra vocês Indo na feirinha em setembro, né Quem comprou o jogo Fica esperto Agosto você compra maquinários Por preço bom É Mais baixo E campos mais baixo Setembro Você vai na feirinha Que você vende Todos os enlatados Que você fez No decorrer do ano Guarda tudo Pra vender em setembro Lá eles compram Bem mais caro, tá E uma dica da galera É a gente Ir ali no No tiozinho Ali no tchão E comprar todos Enlatados Que o tchão vender Porque daí a gente Compra e revende Lá na feirinha Beleza? Fica assim? Agora eu volto E com vocês Quando a janetinha Tiver Tido filho, tá Firmeza? Lógico que eu vou fazer Mais enlatados Aqui até lá Tá tudo bonitinho Pra gente conseguir Mais dinheiro, né Quanto mais dinheiro Melhor Eu acredito Que eu devo conseguir Uns 250 Quase 300 mil Mais ou menos, cara Fazendo esse enlatado Aqui Depois que vender Os enlatados lá, né Porque depois que eu vender Esse enlatado aqui A gente vai Plantar Colher de novo Na estufa Tudo bonitinho Pra criar mais Enlatados, né Porque no ano que vem Em maio Ela vai ter o filho Aí a gente Guarda todo o dinheiro Pra chegar em agosto Comprar os maquinários Em setembro A gente vende O resto do enlatado Que a gente fez No decorrer Desse ano Beleza? Bom, é isso aí Deixem nos comentários O que vocês acharam Vou deixar o tio aí Terminar a colheita lá Pra mim poder salvar O jogo, né E fechar Eu preciso trabalhar Eu tô gravando Pra vocês aqui Mas eu preciso trabalhar Na vida real, tá É complicado Então eu vou deixar O tio colhendo lá Firmeza? Vamos colocar uma ideia Bem bacana aí Nos comentários E a gente se vê aí Na próxima gameplay Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu! Tchau, tchau